Olá a todos os alunos, estamos começando o mês de Nossa Senhora e dedicado também a todas as mães. Então vamos louvar Nossa Senhora dessa forma. Quem é esta que avança como aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos teus. A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. É isso aí, louvamos a Nossa Senhora, damos nossos louvores. Em honra a Jesus Cristo, seu Filho. Ah, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Queridos alunos, educadores, familiares, estamos adentrando aí ao mês de maio. O tempo vai passando e com esta passagem nós vamos crescendo, não só em estatura, mas também em sabedoria. E graças a esses momentos fortes que a vida, a história vai nos concedendo. Então, o mês de maio tem uma temática muito forte acerca daquilo que é o feminino. Recordemos aí o mês que é dedicado às mamães e também, claro, à mãe de Jesus. Com o título em Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Auxiliadora. E quem é Maria, a mãe de Jesus? Maria, uma mulher inserida em um contexto histórico, no Oriente Médio, humana, como nós. Mas Deus encontrou nela a graça de ser a mãe do seu Filho, do Verbo Encarnado. E o projeto de Deus para a humanidade é a salvação, é nos conceder uma vida digna, um paraíso, onde viveremos como família com o único Pai, que é Deus. E para Deus mostrar à humanidade que o seu projeto dá certo, ele já coloca Maria no seu reino. Então, é por isso que nós, católicos, seguidores de Jesus Cristo, temos um carinho, uma devoção especial à mãe de Jesus. Então, neste mês, Mariano, são vários títulos que se dedicam à Maria, mas nós, como filhos de Dom Bosco, a interpretamos como auxiliadora, caminha ao nosso lado, como humana, como mãe de Deus e também já no reino dos céus. Caminha ao nosso lado, porque é nossa amiga, é também a nossa mãe, sabe das nossas dores, dificuldades e nos auxilia. É uma palavra muito forte, significa que não é mágica, mas é uma educadora, é mestra, está ao nosso lado e nos ensina a superar as dificuldades. Então, que este mês, Mariano, mês de maio, o mês onde acentuamos a figura feminina, possamos abrir o coração e aprender esta sabedoria de também sermos sensíveis aos nossos irmãos e, como Maria, auxiliar aqueles que são confiados a nós. Coloque como um propósito este mês, eu vou ajudar alguém. Basta apenas uma pessoa, mas se dedique mais em auxiliá-la. De repente, um conselho, rezar, sendo um anjo da guarda, mas, com certeza, além de fazer o bem, o coração e a consciência vai aprender a zelar, a enxergar melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos viver este mês com muita intensidade, com alegria, mas com fé. E, juntos, convido a você a rezarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Neste ano, na estreia, o rei Tomomol convida a família salesiana a refletir sobre São Francisco de Sales, através de uma ótica pedagógica de fazer, por amor, nada por força. Dom Bosco ficou profundamente impressionado pela extraordinária figura desse santo. Foi para ele uma autêntica inspiração, sobretudo porque era um verdadeiro pastor, um mestre de caridade, um trabalhador incansável pela salvação das almas. Na caminhada deste santo, encontramos também uma oportunidade para nos reconhecermos e encontrarmos traços de nossa espiritualidade salesiana, como também a presença de Maria Santíssima, a nossa Mãe. São Francisco de Sales nos ensina que, na devoção ao nosso Senhor, nasça de sua Mãe. Ninguém pode amar um sem amar o outro. Por isso, no mês da Mãe, possamos viver intensamente através da visita dos santuários, em nossos setores e segmentos de nossa escola. No oratório da Mãe, todos poderão pegar uma mensagem da nossa querida Mãe Santíssima, como também deixar uma carta para Nossa Senhora, tradição nas nossas escolas salesianas. Enfim, que o mês da Mãe seja vivenciado com intensidade, alegria e amor. Sempre a nossa querida Mãe e Mestra, Nossa Senhora Auxiliadora.